pronto o pessoal já vai entrando isso, obrigado nada, imagina, o senhor fica à vontade viu, qualquer coisa estou à disposição tá legal, muito obrigado Olá pessoal, boa tarde pessoal que está chegando tudo bem já já eu vou eu explico um pouco o que aconteceu ontem tá, o imprevisto mas está tudo bem, tá gente olá, 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 Caio Gabriel, boa tarde gente hoje eu vou ter que fazer o truque de tirar o coelho da cartola um se diz o outro tem que compensar um pouco que a gente não pôde encontrar ontem né, mas é, eu acho que vai funcionar tá não se preocupem, só apertem o cinto tá, porque a gente vai em alta velocidade vou dar mais um minutinho para o pessoal continuar entrando, tá o Eduardo também está chegando aí vamos só aguardar mais um minutinho tá bom tá e a gente já está chegando ao final da escola né, pessoal passou rápido, né sexta-feira já parece que a coisa voou tá e aí e aí e aí Estou mandando uma mensagem aqui também para o grupo, para o pessoal que está inscrito no curso. Às vezes o pessoal ficou meio na dúvida se eu ia aparecer aqui ou não. Está vendo que a turma está entrando devagarzinho. Vou dar mais essa mensagem aqui também. Ok. Começar a compartilhar nossa tela. Bom, em primeiro lugar, deixa eu pedir desculpas mais uma vez por ontem. Infelizmente, não sei se eu tinha comentado aqui com vocês, mas talvez eu comentei com o pessoal do Prof. Sem. A gente, eu e minha esposa, nós tivemos um bebê. Nasceu quarta-feira, semana passada. Recém-nascido, né? E aí, ontem de manhã, começou o dia bem, mas aí ele começou a... Não estava muito legalzinho, né? Estava, assim, bem irritado e tal. E a gente, conversando com a pediatra, ela falou, olha, traz aqui para dar uma olhada. E aí a gente levou para o hospital para fazer alguns exames e acabou que ficamos seis horas lá no hospital esperando os exames ficarem prontos. Então, aí não deu, né, para dar aula para vocês. Mas está tudo bem, tá? Assim, é coisa de rotina mesmo. A aventura, né, da vida nova que chega, né? E vai se adaptando a esse mundo maluco nosso aqui. Mas está tudo bem, tá? O bebê está bem. Nós estamos bem também. Então, me desculpem, tá? Porque, assim, a ideia era... O nosso conteúdo já era muito grande para o tempo que a gente tem disponível, né? Acaba que a gente fica um pouco prejudicado. Mas eu espero que, assim, mesmo que a gente, às vezes, não consiga aprofundar nos vários componentes do conteúdo, né? Como eu tinha planejado, como a gente gostaria. Eu espero que, pelo menos, dê para despertar um pouco o interesse de vocês, né? Eu acho que esses cursos, não só o meu, mas os cursos em geral aqui da escola, seja você, aluno, que esteja aí na fase final do seu curso de graduação, ou se você já está na pós-graduação, acho que um dos principais objetivos que a gente tem com os nossos cursos aqui da escola é motivar vocês a conhecer uma área nova, né? Se você não é da área, ou então a conhecer elementos novos, né? Porque eu ainda me lembro da época que eu era aluno também, e, assim, eu lembro que, assim, a gente foca muito no projeto da gente e, às vezes, a gente perde um pouco a dimensão do tanto que a área específica que a gente está trabalhando, ela é bacana, né? Ela tem ramificações muito interessantes, né? Então, fica aí, né? Mais uma vez, né? Minha lamentação por não ter conseguido dar aula ontem. Mas hoje a gente vai recuperar bem. Porque, assim, a gente até então, retomando aqui um pouco o que a gente já conversou, até então nós já conversamos sobre... Nós já conversamos, fizemos toda aquela revisão histórica, nós conversamos sobre vários aspectos da interação da radiação com a matéria, principalmente quando se trata de radiação que contém carga elétrica, né? Então, nós falamos lá da ionização, nós falamos do processo de emissão de radiação, nós falamos também sobre outros tipos de sinais que são produzidos por essas partículas carregadas, por exemplo, da radiação Tcherenkov, né? Radiação Tcherenkov que ocorre quando você tem uma partícula que entra num determinado meio com a velocidade maior do que a velocidade de propagação da luz naquele meio. E falamos também, bem brevemente, né? Mais da radiação de transição, que tem uma característica muito bacana que ajuda você a separar conjuntos de partículas que têm massas diferentes, né? Então, a emissão dessa radiação, dessa chamada radiação de transição, que é um fenômeno muito relacionado ali à relatividade, né? Você tem uma partícula que está fazendo a transição de um meio com o índice de refração N1 para um segundo meio com o índice de refração N2, na transição ali, acontece um rearranjo do campo elétrico, né? Dessa partícula, e esse rearranjo, ele se manifesta na forma de fótons que são emitidos. E isso a gente pode usar também como benefício para a gente detectar e saber o que atravessou ali, né? Esse material. Até mostrei, acho que algumas fotos, né? Do experimento Atlas, onde eles têm um sistema complexo de tubos, né? Bem fininhos, da ordem de 4 milímetros de diâmetro, onde eles passam ali, se não me engano é xenônio, né? Eles passam gás nobre, e eles usam isso para produzir o sinal da trajetória de partículas, usando essa técnica, né? Da radiação de transição. Esses são alguns dos mais, vamos dizer assim, mais populares, né? Métodos ou processos físicos que a gente tem em relação a partículas que têm carga elétrica. Mas tem um outro conjunto de partículas que é muito importante, né? Que são as partículas que têm carga neutra, tá? E hoje, principalmente nessa primeira metade aqui da aula, eu vou focar bem nessa questão das partículas neutras. O que são partículas neutras? É o próprio nêutron, os neutrinos e também fótons, tá? Então, são também, são, vamos dizer assim, peças muito importantes nesse quebra-cabeça, tá? Quando a gente está tentando entender como que nós podemos medir as partículas subatômicas. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no que está sendo postado no chat, pessoal. Ah, o link não estava aparecendo. Eu também tive esse problema, viu? Eu estou vendo aqui o Jorge comentando. Eu também tentei entrar na página, mas assim que eu entrei lá, eu não achei o link diretamente. Eu fui buscar nas aulas anteriores, né? Eu vi que o pessoal editou a página lá e o link meio que sumiu. Bom, eu mandei a mensagem. Deixa eu só me dar dez segundinhos que eu vou mandar uma mensagem para o pessoal da secretaria e pedir também para eles corrigirem isso, tá? Deixa eu só contactar aqui nossa querida Thaisa. Ah, já deu um toque neles lá. Ah, já deu? Já avisou? Então está ótimo. Mas você reforça aí e o Bruno também já está dando uma olhada aqui também. Então está ótimo. Então eu vou seguindo aqui. Se elas estão cientes lá, a coisa vai andando. Ok, pessoal. Então vamos lá. Hoje... Deixa eu projetar aqui em tela grande, então. Boa tarde mais uma vez para quem está entrando agora, né? Estamos de volta. e hoje nós vamos ter que ir além do limite de velocidade permitido, tá? Então vocês... Vocês têm um pouco de paciência com o professor que vos fala. Hoje eu quero começar falando, então, dessa questão das interações das partículas neutras com a matéria, tá? Vocês já devem ter visto figuras, fotografias, imagens parecidas com essa que está aqui no slide, né? Não sei se você já procurou entender o que está acontecendo aí. Você vê que você tem, por exemplo, aqui essa parte do lado esquerdo aqui da figura, né? Você tem esse... O que parece ser aqui um traço, né? Passando aqui por trás. Você tem um ponto aqui que é onde parece surgir essas duas espirais aqui, né? Tem uma espiral que está indo na direção anti-horário e uma espiral que está aqui se desenvolvendo no sentido horário. Isso aqui é bem indicativo para a gente, por exemplo, quando você tem um processo de desintegração de um fóton, por exemplo, num par de elétron e pósitron, que é a antimatéria do elétron, né? Por que a gente sabe que pode ser uma desintegração de um fóton? Bom, se é uma partícula e uma antipartícula, elétron e pósitron, elas têm as cargas opostas, né? Então, o que está fazendo essas partículas deixarem essa trajetória em sentidos ou direções, né? Bom, sentidos opostos é basicamente a interação delas com o campo magnético que provavelmente está envolvendo a região onde essa fotografia aqui foi tirada, né? Se você olhar aqui mais para o lado direito, você vê algo parecido também, né? Mas agora, sim, você vê que o que parece estar indo aqui para o lado com a curvatura que vai para a parte de cima da foto em oposição à trajetória que está indo para a parte inferior da foto, a gente vê que é uma trajetória aqui, no caso, bem maior, né? Do que essas outras que a gente viu aqui do lado esquerdo. Então, tipicamente, a gente observa isso. Por exemplo, se o fóton que originou, então, essa partícula e antipartícula, agora, assim, olhando para a foto só, eu não consigo dizer qual que seria elétron e qual que seria pósitron, né? Você precisaria saber qual que é a orientação do campo magnético. Mas a gente sabe que são duas partículas que têm carga diferente, isso aí, com certeza. E a gente sabe também pelo tamanho, né, do raio dessas curvaturas, você pode inferir também a velocidade ou energia com que essas partículas são produzidas. Então, o que produziu esse primeiro aqui, esse par aqui, esse par do lado esquerdo, tem uma energia bem menor do que o que produziu esse par aqui do lado direito, né? Isso aqui é um, é o típico exercício que o pessoal que trabalhou durante muitos anos aí com esses sistemas de medidas chamados de câmara de bolhas. Câmara de bolhas era basicamente grandes reservatórios onde o pessoal colocava líquidos, líquidos inertes, tá? Líquidos que não iam ficar interagindo muito entre si. Você quer que esses líquidos, eles sejam um tanto resistentes a processos de corrosão, de decaimento, né? Então, são líquidos que a gente diz, são líquidos inertes. Você coloca esses líquidos rapidamente a alta pressão. Você pode também usar essa questão da correlação entre pressão e temperatura, né? Às vezes, você abaixa a temperatura para aumentar, vamos dizer assim, a densidade ali que você quer um determinado volume e aí esses líquidos se tornam extremamente sensíveis à passagem de partículas que contém carga elétrica, né? E aí, quando você tem a passagem de uma partícula que contém carga elétrica, ela deixa um rastro de pequenas bolhazinhas, né? Que ficam marcando a trajetória aí. Por isso que são chamadas de canas de bolhas, né? E quando você tem a produção dessas trajetórias, o pessoal fotografa, né? E a partir da fotografia, sabendo as informações complementares do campo magnético, da escala, né? Espacial, o que representa cada centímetro aqui nessa foto e outras informações do feixe que foi incidente, etc. O pessoal conseguia interpretar, então, matematicamente o fenômeno que aconteceu ali. Eu vi que tem uma pergunta. Por que as trajetórias espiraladas não são exatamente iguais? Essa é uma boa pergunta, ainda bem que você notou isso. Porque o plano da fotografia não é necessário. A gente não está vendo a fotografia como se estivesse vendo num ângulo de 90 graus, né? Ela está deslocada. O plano onde foi formado esse processo de desintegração está deslocado. Então, você fica com essa impressão, por exemplo, que a vermelha está um pouco maior do que a verde, né? É basicamente o plano de orientação que você tem ali, tá? De novo, esse é um volume, né? O volume tridimensional. E você está tirando uma foto de uma superfície. A sua foto é bidimensional. Então, você tem também que fazer uma correção para essa questão do ângulo, né? De deslocamento do plano onde aconteceu realmente o decaimento, tá? Como é possível, o Vinícius está perguntando, como é possível determinar essas trajetórias? O princípio da incerteza permitiria? Permite, tá? Aqui, você tem uma ideia, o princípio da incerteza, ele vai lidar com interações ou correlações de observáveis físicos numa escala muito pequena, né? Então, se você lembrar lá do princípio da incerteza, se não me engano, Δx, Δp é maior ou igual ao h cortado. O h cortado é um número muito pequeno, tá? Constante Planck, né? Muito, 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 muito pequeno. A gente aqui está olhando, isso aqui é no visível, tá? É no macroscópio, você consegue ver a olho nu essas trajetórias. Claro, às vezes o pessoal usa microscópio, né? Para dar uma melhorada, enxergar com mais detalhe, mas, assim, está muito longe do princípio da incerteza nesse limite que a gente está aqui, tá? Então, a gente, para essa fotografia aqui, a gente não está chegando perto do princípio da incerteza, não, tá bom? Então, é por isso que a gente consegue correlacionar isso, tá? A gente não está testando ainda nesse limiar, tá ok? Bom, mas, o que que é interessante, uma das coisas que é interessante, então, a gente já perceber através dessa discussão, a gente vê que, pelo que a gente já conversou, né, nas outras aulas, se você está lidando com pedaços, né, fragmentos de decaimentos, de interações que contêm carga elétrica, a gente consegue tipicamente categorizar e entender o princípio físico que vai produzir um sinal, seja uma trajetória, seja uma luz que é emitida, seja uma corrente elétrica, né, que pode vir ali da ionização. Agora, quando você tem partículas neutras, diretamente, fazer essa mesma correlação, é mais complicado. Então, quando nós temos partículas neutras, é o que a gente tem aqui nesse slide, você tem, basicamente, dois tipos de processos físicos acontecendo. Você tem uns processos onde essa partícula vai ser absorvida, tá? Então, se você tem, vamos pensar em fótons para começar. Quando nós temos fótons, por exemplo, interagindo com átomos de um determinado material, a gente pode ter a situação onde a gente observa o efeito fotoelétrico, né? O que seria o efeito fotoelétrico? Você tem a incidência de um fóton em um determinado átomo, esse fóton, ele interage ou colide, né, com os elétrons de uma determinada camada eletrônica ali desse átomo, é absorvido, tá? E o elétron, basicamente, salta para fora dessa camada eletrônica, né? Então, você tem o processo de excitação desse elétron que acontece pela absorção do fóton. O fóton foi absorvido. O que você vê do lado final da interação? Você vê um elétron que foi ejetado, tá? Você pode ter também um segundo processo de absorção de fótons, que nós chamamos desse processo que a gente acabou de ver na fotografia, que é o processo de produção de pares. Então, o fóton, a gente, às vezes, simplifica muito o que realmente é um fóton, tá? Eu vou contar essa história para vocês. Às vezes, a gente tem um modelo mental de um fóton como se fosse uma esfera bem pequenininha, né? Não sei se vocês pensam isso. Às vezes, a gente costuma pensar fóton, próton, elétron, você costuma pensar tudo como se fosse uma esfera indivisível, pequenininha, não é isso que vocês pensam? Ou alguns de vocês pensam? Na verdade, no mundo quântico, aí aqui já chega perto, o colega ali anteriormente tinha feito a pergunta sobre o princípio da incerteza, né? Quando você olha na escala do fóton, do que que é o fóton, do tamanho do fóton, vamos dizer assim, ali você já está no limite quântico mesmo da natureza. O que que significa isso? Significa que ali você não basta tentar descrever o fóton apenas ou estudar o fóton apenas como uma partícula singular, né? Uma coisa assim que como se não tivesse estrutura interna. Porque quando você está nesse limite quântico, você tem que considerar que o fóton, ele funciona também com as propriedades de uma onda, né? descritas pela função de onda dos fótons. Então, quando você começa a juntar esses dois universos, que é o universo corpuscular com o universo ondulatório, a gente hoje sabe que você consegue até descrever nesse limite quântico, quando você está olhando bem perto ali na dimensão do fóton, você consegue ver que existe núcleos de polarização do fóton. Porque o fóton, a gente sabe, por exemplo, a carga total dele, se você faz a integral da carga total dele, é zero. Mas se você olha certas regiões ali do fóton, num determinado instante, e esse determinado instante é importante frisar isso, tá? Você vê que pode haver polarizações. Pode haver polarização de uma região mais positiva e outra região mais negativa. Isso parece meio que heresia, né? Fala, poxa, tem carga positiva e negativa dentro do fóton. Não é que tem carga positiva e negativa. Existe pelo princípio da física quântica e pelo fato de que o fóton é descrito por uma função de onda, existe certas situações para certas condições de tempo e espaço onde você pode tirar uma fotografia do fóton e ver que naquele instante ele tem como se fosse uma polarização, uma região mais positiva, uma região mais negativa. E aí o que acontece? Quando esse fóton, então, tá viajando dentro de uma rede cristalina, o que é uma rede cristalina? Você tem ali fileiras e fileiras de átomos, né? E esses átomos tem ali os núcleos que tem uma carga elétrica positiva grande, tipicamente, e tem os elétrons que ficam nessa nuvem em volta desses átomos, dos núcleos atômicos. E você tem essas nuvens se conectando, né? Formando a rede cristalina. E o fóton vai atravessar essa rede cristalina. Em algum instante, a dinâmica da função de onda, né? que descreve o fóton vai configurar de tal maneira que você tem essa polarização positiva com negativa. Se isso acontecer perto da passagem, por exemplo, de um núcleo atômico, aí você tem uma probabilidade muito grande que esse fóton vai se romper e vai produzir, então, um elétron e um pósitron, tá? Então, é nesse limite quântico e é devido a essa propriedade intrinsecamente das partículas no mundo microscópico que a gente vê, por exemplo, essa formação de pares. E isso acontece, né? Então, mas também é um processo de absorção, porque uma vez que o fóton se quebrou, a não ser que você tenha um controle muito grande do que está acontecendo ali, ele não vai juntar de novo e formar o fóton, vai reconstruir o fóton, tá? Existem alguns experimentos que o pessoal tenta fazer isso, tá? Mas, assim, não é... Em via de regra geral, não é esse o caso. Então, fótons passam por esses dois processos físicos. o efeito fotoelétrico e o efeito de produção de pares. Esses dois processos, a gente categoriza eles como sendo absorção. E existe também um espalhamento que é como se fosse um espalhamento elástico, né? Onde você tem o fóton esbarrando no elétron e ele transfere parte do momento, do momento, que eu digo assim, o momento é a quantidade de movimento que ele tem, né? Ele transfere parte do momento dele para o elétron e causa uma alteração na configuração do elétron e também sofre uma alteração na sua própria configuração de movimento. O que significa configuração de movimento? Significa a direção de movimento dele, a velocidade dele. Ele troca uma certa energia, mas não troca energia suficiente para fazer o elétron sofrer uma transição, uma transição de nível eletrônico, né? Se você tem, então, essa condição de colisão tipo bola de bilhar mesmo, né? Que seria o caso aqui. Esses espalhamentos foram estudados pelo Compton, né? Então, eles recebem o nome do espalhamento Compton, tá? Então, a gente tem essas três possibilidades. Vamos recordar o que seria o equivalente que a gente viu lá para as partículas que têm carga elétrica. As partículas que têm carga elétrica, a gente viu se elas estão interagindo com a velocidade muito pequena, elas tipicamente vão sofrer muito a influência e estão atravessando a rede cristalina, né? O material. Elas vão sofrer muito com o processo de perda de energia por efeitos nucleares. Isso é baixa velocidade, baixa energia. Depois, elas têm uma faixa ali onde elas trocam energia pelo processo de ionização. Elas chegam no mínimo de ionização e aí, à medida que você vai aumentando ainda mais a energia delas, elas começam a entrar no limite relativístico e começam a perder energia por radiação de fótons. Aqui, para partículas neutras, especificamente fótons, a gente tem, então, o efeito fotoelétrico, a gente tem o processo de produção de pares. Não é pares de qualquer coisa, não, tá? Pares de eletroimpósito, tá? E aí, a gente tem também o espalhamento conto. Vamos ver como que isso tudo aparece aqui. Esses gráficos que vocês estão vendo aí nos slides, eles estão mostrando, são resultados experimentais, tá? Mas você tem o eixo X, sempre você tem a energia dos fótons, você vê que é uma escala logarítmica, tá? Então, você tem aqui de 10 elétron-volts até 100 giga-elétron-volts. E no eixo Y, a gente tem a seção de choque. O que representa essa seção de choque? Representa a probabilidade dos fótons que estão adentrando um certo tipo de material interagirem com o material, tá? A seção de choque, então, ela te dá essa... Você pode interpretar como sendo a probabilidade da interação acontecer. Do lado esquerdo aqui, a gente tem os fótons atravessando um material rico em carbono, tá? Com o número atômico 6. Do lado direito, aqui a gente tem os fótons atravessando um material rico em chumbo, tá? O chumbo tem um número atômico grandão, né? 82. E aí você tem esse perfil de distribuição, né? Você vê que a chance de interação, a baixa energia, ela tem uma probabilidade de interação bem maior do que quando você está em energias intermediárias aqui, né? Por exemplo, você está com fótons da ordem de centenas de elétron-volts ou até quilo-elétron-volts, a probabilidade de interação deles é muito alta. Esse Bzinho que está aqui é a unidade da seção de choque, é um barn, né? Ele pode ser interpretado, ele é equivalente a uma unidade de área, né? Você vê que é bem alto, então, para baixas velocidades de fótons, ele chega perto de um valor mínimo aqui, né? E depois ele tende a entrar num platô, né? Isso é válido, olha o perfil, é válido tanto para um elemento leve como carbono, então você tem fótons atravessando carbono, ou para elementos pesados, você tem aqui fótons atravessando chumbo, né? Você vê que o perfil da distribuição sempre tem esse decaimento, baixa energia, baixa velocidade vem caindo, chega no mínimo e tenta entrar num platô. A gente consegue separar, sabe? Uma expressão que físicos gostam de usar muito, a gente consegue fatorizar essa curva, né? Esses processos. Então, a gente, por exemplo, consegue ver a componente do efeito fotoelétrico, que é essa que produz esse decaimento à medida que a energia vai aumentando, tá? Por que que é efeito fotoelétrico e dominante aqui? Porque é energia, quando você está olhando aqui na ordem de elétron-volts, centenas de elétron-volts até, isso é tipicamente o que você precisa em termos de energia para fazer os elétrons saltarem de uma camada para outra nesses elementos químicos. Níveis de energia eletrônicos, a gente mede eles em elétron-volts, dezenas de elétron-volts, em alguns casos mais extremos, centenas de elétron-volts, mas não passa muito disso. a física eletrônica ou a física da matéria condensada, se você quiser pensar assim, ela é regulada por processos da ordem de elétron-volts, né? Então, os fótons que estão chegando com essa faixa de energia, a tendência é que eles vão achar algum elétron ali dentro que vai absorvê-los, né? E eles vão passar por esse processo de excitação via efeito fotoelétrico. Então, por isso que você tem essa queda, à medida que você vai aumentando a energia do fóton, aí o efeito fotoelétrico para ele acontecer, a energia que chega do fóton elétron tem que ser exatamente aquela que o elétron precisa para saltar de nível. E se você se lembrar lá da física quântica, os níveis de energia são quantizados, eles são bem determinados, não é um contínuo, né? Eles são valores, são discretos, né? É claro que tem vários níveis de energia, N níveis de energia, mas eles são valores discretos. Então, uma vez que o fóton está com energia que já é maior do que qualquer salto desse que os elétrons poderiam dar, ele não é mais absorvido pelo efeito fotoelétrico, tá? Então, o efeito fotoelétrico, ele vai dominar essa região de baixa energia. Quando chega aqui nessa faixa de dezenas de quiloeletronvolts até algumas centenas de megaeletronvolts, aí aqui o fóton já está interagindo com o material através do espalhamento compton, tá? Então, aqui ele já não é mais absorvido pelo elétron, ele não causa mais o elétron saltar de camada, agora ele está só esbarrando nos elétrons, né? E por que que a sessão de choque é tão menor do que a do efeito fotoelétrico? porque acertar um fóton, acertar um elétron é muito difícil, é muito improvável, tá? Se você parar pra pensar. São coisas extremamente pequenas. Então, por isso que a sessão de choque cai, você vê aqui, ó, uma ordem, duas, três, quatro, cinco, cinco ordens de magnitude menor, tá? Porque realmente, agora a gente está falando num processo como se fosse aquele das bolas de bilhar, né? Você tem um fóton esbarrando e trocando energia com os elétrons. É isso que está acontecendo nessa região intermediária. Aumentou mais ainda a energia dos fótons? Aqui, agora a gente vai, o fóton já tem tanta energia que ele tem energia suficiente pra produzir os pares de eletro e pósito, tá? Então, esses gráficos, eles tipicamente vão seguir esse perfil, né? Na faixa de baixa energia, você tem efeito fotoelétrico, na faixa de energia intermediária, você tem o efeito compton, e na região de alta energia, você tem o espalhamento, você tem a fragmentação via produção de pares, né? Uma pergunta que eu não sei se algum de vocês já devem ter pensado, se vocês... A gente tem aqui essas franjas que aparecem, né? Você vê aqui no carbono, parece uma descontinuidade, parece que o cara errou na hora que estava fazendo o gráfico, né? Quem estava fazendo a medida lá, chegou no momento e falou, opa, medi errado, jogou aqui em cima. Não é erro, tá? A gente fala em camadas eletrônicas, né? Transições de níveis de energia eletrônico, e no mundo nuclear, quem aí já fez curso de física nuclear, deve se lembrar que existem níveis de energia nuclear também, tá? Então, existem certas condições aqui onde o próprio... O fóton, às vezes, ele não excitou um elétron para interagir via efeito fotoelétrico, mas ele pode excitar alguma interação, uma transição nuclear, seja uma transição de estado degenerado, alguma coisa, um efeito nuclear, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque isso aí entra mais no mundo da física nuclear, mas você vê que átomos mais complexos, como é o caso aqui do chumbo, você vê mais essas aparentes descontinuidades, né? Isso tem a ver, então, com esses níveis de energia nuclear que existem nos átomos, né? Então, os fótons estão penetrando e interagindo ali também, eles causam efeito ali também, eles podem causar efeito ali também nos níveis de energia nucleares, tá? Então, tem essa... É por isso que aparece isso. Isso aqui não é um erro da medida, não, tá? É um fenômeno mesmo. Eu não vou entrar muito na parte matemática, mas, assim, tá tudo nos slides, tá? Acho que tem mais um conjunto de slides que eu tenho que disponibilizar pra vocês, vai aparecer na página, eu já pedi o pessoal pra fazer o upload lá, então não se preocupe, vocês vão poder revisitar os slides, da mesma forma que vocês vão ter acesso também à gravação das aulas, né? Então, assim, mas... Aqui, de novo, a gente tem uma descrição do efeito fotoelétrico, né? É aquilo que eu tava dizendo, você tem o fóton que é absorvido pelo elétron na camada eletrônica ali e ele promove essa transição de nível de energia, né? A gente representa isso com o diagrama de forma dessa maneira e isso aqui, essas expressões que você vê aqui do lado esquerdo, elas basicamente te dão expressões que foram obtidas para a sessão de choque, para a probabilidade de interação do fóton, no caso aqui, para uma energia muito maior do que MC², MC², no caso, a energia do elétron, né? A massa do elétron. Você vê que ela decai com 1 sobre o valor da energia do fóton. À medida que a energia do fóton fica um pouco menor, ela decai mais rápido ainda, né? É aquele perfil que a gente viu ali naquela curva do gráfico anterior. A gente pode... Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Quando a gente faz esse perfil da distribuição para o efeito fotoelétrico, né? Então aqui você vê que o limite, o eixo X aqui, ele está indo até mega eletron volts até, né? Você vê o perfil dessa distribuição, você tem uma dependência, então, com o inverso da energia do fóton. Então ele decai. Ele é proporcional ao número atômico do material que ele está atravessando e tem essas franjas de absorção que eu estava comentando que são fenômenos nucleares, né? Onde o fóton, às vezes, ele não interagiu porque não achou um elétron para excitar e fazer a transição, mas às vezes ele foi absorvido por alguma estrutura no núcleo desse átomo, né? E esses processos, a gente mapeia eles através dessas franjinhas aqui, tá? Quem trabalha aí com processos de radioativação, essas coisas, na física nuclear, deve estudar muito isso, né? A parte do espalhamento com o tom, opa, tem uma pergunta. Bruno, essa interação fotoelétrica é mais provável com elétrons de que nível? Acho que já li que é nas camadas mais internas. Nesse caso nosso aqui, bom, o efeito fotoelétrico mais fácil de se produzir, na verdade, é o que acontece nas camadas mais externas, né? Porque é o que está menos ligado ao núcleo atômico, é o mais fácil de você tirar. Mas a banda de energia que a gente tem para os fótons, né? O raio de energia, a amplitude de energia, desculpa, que a gente tem para os fótons, ela é tão grande que você consegue também excitar elétrons de camadas mais internas. Aí, para tirar os elétrons das camadas mais internas, você precisa de mais energia, né? Só você, não sei se você já fez aquela quantização dos níveis de energia, por exemplo, do átomo de hidrogênio, né? Então, você vê que quando você chega perto ali do nível fundamental, se não me engano, é perto de menos 13 elétron-volts, uma coisa assim. E aí, os outros níveis são menos, né? São valores menores. Mais perto do núcleo, pelo potencial elétrico, ali fica mais preso, né? Então, você precisa de mais energia para tirar o elétron de lá. Mais longe do núcleo, nas camadas mais externas, é um pouco mais fácil você dar um supetão no elétron ali para tirar o bife de lá, tá? Então, mas nesse caso aqui, como a gente tem uma amplitude muito grande de energia para os fótons, você pode, a gente está olhando tanto para os elétrons que são mais fáceis de serem retirados, mas também para os elétrons que são mais internos, né? Que são os mais difíceis, tá bom? Bom, isso aqui também é a parte matemática do efeito Compton, tá? Isso aqui, quem aí já fez a eletrodinâmica avançada deve ter visto já essas contas, deve saber fazê-las até melhor do que eu, mas eu só coloquei aqui alguns dos parâmetros, né? O efeito Compton é interessante que a gente consegue achar uma correlação entre a energia que o fóton é espalhado com o ângulo, né? De interação, a direção inicial de interação do fóton. Então você consegue fazer bem essa correlação. É bem o esquema de espalhamento que a gente aprende na mecânica clássica mesmo, né? Você faz aquelas distribuições de espalhamento, você vê que você consegue correlacionar o ângulo de incidência com o ângulo que é ejetado, né? A partícula que foi, o objeto que foi espalhado. E isso é feito aqui também no espalhamento Compton, né? E acho que eu tenho também, deixa eu ver aqui, é, tem uma expressãozinha, mais expressões aqui para o espalhamento Compton, né? Então tem a questão da dependência de energia deles. Por que que a gente costuma dizer que eles são dessa, se você olha o gráfico aqui do lado direito, por que que a gente costuma dizer que são fenômenos que acontecem nessa região intermediária? Então você olhando matematicamente, você consegue justificar isso, tá? O pessoal aí que tiver mais interesse depois em aprofundar nisso, a gente pode conversar depois, mas efeito Compton está então dominando essa região intermediária dos níveis de energia dos fótons, tá bom? E aqui a produção de pares, né? A questão da produção de pares, como eu disse, ela está envolvendo aqui um processo onde se transforma, né? Um fóton em duas novas partículas. Então para que essa transformação aconteça, tem um corte mínimo, tem um ponto mínimo de energia que esse fóton tem que ter. e essa energia mínima tem que ser equivalente a duas vezes, a grosso modo, né? Tem que ser no mínimo duas vezes maior do que a massa de um elétron, né? Para produzir esse par de elétron e pósito. A massa do elétron e a massa do pósito é a mesma, tá? Embora elas sejam antimatéria, a antimatéria tem a mesma massa da matéria. O que muda, no caso, é a carga, né? O elétron carga negativa e o pósito é um carga positiva. Então você tem esse limite, esse limite mínimo, né? Do ponto de vista da cinemática, né? Da troca de energia que tem que ser obedecido, né? E você também consegue, né? Calcular qual que é a probabilidade da interação para essa formação de pares e, de novo, né? Tem essa dependência aqui com o número atômico do material. Por que que tem a dependência com o número atômico do material? E como eu disse, você tem, então, um fóton que já está agora aqui com a velocidade muito alta, uma energia grande atravessando um material, um meio material. Meio material, geralmente, a gente chama de rede cristalina, tá? Mesmo que não seja cristal, a gente costuma dizer que sólidos, né? Tem uma rede cristalina. Aí você fala assim, ah, mas então é só sólido? Não, não. Pode ser líquido também, pode ser gás. Mas quanto mais denso, mais provável que você vai observar uma quantidade maior desse fenômeno, né? À medida que o... o fóton se aproxima do campo elétrico gerado, por exemplo, pelo núcleo desses materiais, você aumenta a probabilidade dele sofrer essa separação no par de eletroimpósito, tá? Então, por isso que tem essa... A gente vê essa dependência matemática aqui com o número atômico do meio onde você está inserindo o fóton, tá? Tem mais considerações aqui sobre a questão da formação de pares e aqui tem uma definição de um parâmetro, né? Que é basicamente você pega esse termo que está marcado aqui dentro do parênteses, a gente pode associar esse termo ao comprimento de radiação. O comprimento de radiação apareceu quando a gente olhou a questão da passagem de elétron por meio material. e a gente naquela ocasião o comprimento de radiação ele era igual, ele era definido como sendo a distância necessária para que o elétron perdesse se não me engano era 37% da energia inicial dele. Ele perdia um sobre e da energia dele. Um sobre e sendo o número de ordem, né? Então era essa definição do comprimento de radiação. E você vê que você pode usar, você pode associar essa expressão que está aqui no parênteses dessa equação com o comprimento de radiação. Então você consegue também fazer para o mesmo material, você consegue fazer uma caracterização seja usando a absorção de elétrons, seja usando a absorção de fótons, né? Que é o que está sendo feito aqui. E aqui do lado direito essa tabela que eu acho ela bem bacana porque você tem diferentes materiais, tá? Você tem moléculas de hidrogênio, carbono, ferro, chumbo e o ar como um todo, né? E você tem as densidades desses meios, tá? E aqui você tem o comprimento de radiação para cada um deles, né? Então você vê como que a coisa varia, tá? E aí você fala assim, mas qual que é a importância disso? Bom, você pega por exemplo o hidrogênio que é da ordem de 865 centímetros, né? O X0 comprimento de radiação. Você compara com o do chumbo aqui, por exemplo, que é 0,5 centímetros. Você vê a gigantesca diferença entre esses dois meios. Aí você fala assim, mas o que que significa isso? Isso significa que se você tem, por exemplo, um feixe de elétrons ou um feixe de fótons que tá incidindo, por exemplo, num container com hidrogênio, você vai precisar de um volume gigantesco de hidrogênio para fazer o mesmo efeito que você conseguiria fazer, de repente, com a barra de chumbo, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim dependendo da sua necessidade, porque se a sua necessidade é só ver uma pequena interação para você dizer, ah, passou um elétron, passou um fóton por aqui, então você não precisa que esse fóton perca muita energia ali. Você não quer que todos os fótons que estão chegando ali nesse volume seu percam energia. Então você pode usar o gás se você não tá preocupado em absorver esses fótons. Agora você inverte o processo. Às vezes você tá preocupado em fazer a medida, mas você também quer que esses fótons parem por ali. Você não quer que eles vão muito mais para dentro de outros sistemas de deteção. Então, de repente, nesse caso, você utilizar o metal, por exemplo, o ferro ou o chumbo, você vê que numa dimensão bem menorzinha, eles promovem a perda de energia muito grande desses fótons ou desses elétrons, dependendo do que você tá incidindo ali. Então é esse jogo que a gente vai fazendo, sabe? Você caracteriza o material, você sabe as propriedades inerentes do material, que a gente mapeia, por exemplo, com esse comprimento de radiação, e aí você começa a se perguntar o que você quer fazer. Você quer só medir, você quer medir e parar, você quer medir e proteger, você quer fazer um sistema de proteção de radiação, e aí isso te ajuda a escolher o material que você vai usar. o físico, o engenheiro que trabalha no design, na construção de detetores, ele tem que estar sempre com essas informações próximas, qual o material, qual que é o volume, qual que é o custo. Então olha, por exemplo, aqui o hidrogênio e o ar. Fazer um volume com hidrogênio puro, você precisa de um processo de purificação, você vai gastar grana com isso. de repente se você usar só o ar, será que já não resolve o seu problema? Mesma coisa os metais, sei lá, a barra de ferro ou a barra de chumbo, as duas são caras, mas o chumbo é um pouco mais caro. Será que se você usar só ferro já não te resolve a tua questão? Então você vai fazendo essas otimizações à medida que você vai estudando o processo que você quer medir e o que você quer fazer com o detetor. Mais um pouquinho sobre essa questão da formação dos pares. Aqui é aquela fotografia de novo que a gente mostrou no início, só que agora com uma legenda aqui na parte de baixo. Então o que a gente está vendo é basicamente um fóton que está interagindo com os núcleos que estão nesse líquido onde foi tirada essa fotografia e aí você tem o processo de formação do par eletrompósitron. e você tem o núcleo que ficou excitado. Esse traço verde que a gente está vendo aqui indo embora é o núcleo que foi excitado que foi embora. Então você vê o fóton interagiu nesse ponto não sei se vocês conseguem ver meu cursor aí mas o fóton interagiu nesse ponto que parece um biquinho onde teve a formação vamos chamar o verde de pósitron e o vermelho de elétron. E aí depois você tem o núcleo que foi excitado absorveu um pouco também desse momento e continuou o processo de movimento dele. Isso tudo é registrado nessa fotografia. A questão da formação dos pares voltando aquele gráfico da sessão de choque são processos que vão estar acontecendo aqui na fase na parte direita dos nossos gráficos tanto quando você olha para materiais que são leves carbono ou materiais que tem um núcleo pesado como por exemplo o chumbo. Essa tabela aqui e esse aqui eu acho que assim se falasse assim a resuma interação da radiação com a matéria em um slide eu acho que seria esse slide porque o que a gente tem aqui do lado esquerdo você tem as representações dos principais processos que nós acabamos de discutir envolvendo fótons e fótons é um tipo de radiação provavelmente o tipo de radiação mais abundante que a gente tem na natureza seja via produção natural a gente enxerga porque a gente na verdade está vendo a interação dos fótons luminosos que vem do sol que refletem nas superfícies em volta da gente e a gente enxerga a imagem ou seja através mesmo dos processos artificiais se você tem um acelerador de partículas só de acelerar os seus prótons lá no LHC você vai estar emitindo radiação na forma de fótons a gente tem a luz sim control que são fótons muito especiais mas são fótons e outros processos também então fótons é uma radiação muito abundante na natureza e esses três processos que a gente conversou o efeito fotoelétrico o efeito compton e a produção de pares são os efeitos que dominam o perfil de interação dos fótons com a matéria então se você lembrar disso fótons então são tem principalmente esses três processos acontecendo baixa energia e efeito fotoelétrico energia intermediária e efeito compton altas energias produção de pares você já tem um bônus muito grande no teu conhecimento quando você for pensar em trabalhar com detetores e do lado direito desse slide a gente tem os processos de partículas que tem carga elétrica então você tem aqui o processo de ionização que é aquele gráfico que a gente discutiu nas duas aulas aí para trás e você tem um segundo processo que acontece em altas energias com partículas carregadas se movendo em altas velocidades altas energias a gente tem o Bremstrahlung que é a emissão de radiação então esses três processos esses três processos de fotos dois processos de partículas carregadas eles te ajudam a vamos dizer assim a ver um grande resumo do que seria a interação da radiação com a matéria esse outro gráficozinho aqui eu gosto dele porque ele mostra como que de novo a gente está olhando do lado direito do lado esquerdo os gráficos aqui tem a ver com interações de fóton com meios materiais você tem fóton interagindo com carbono fóton interagindo com ferro fóton interagindo com urano você vê que o número atômico vai aumentando de cima para baixo do lado direito a gente tem já partículas carregadas eletricamente com os mesmos materiais carbono ferro e urano e aí a gente tem a composição dos processos físicos que foi estudada por exemplo para esses materiais aqui então você vê por exemplo no carbono você vê como que é grande a contribuição por exemplo do espalhamento conto nessa faixa de energia que a gente está olhando aqui você tem um pouquinho só de efeito fotoelétrico que quase não aparece bem perto aqui da origem e você tem o processo de formação de pares que começa a se tornar relevante depois ali de fótons de 30 mega eletronvolts se você vai para o ferro você vê que esse ponto onde por exemplo o processo de formação de pares ele é trazido para uma região de energia um pouco menor já cai para 10 mega eletronvolts se você olha para o urânio é menor ainda perto de 4.5 mega eletronvolts por que que está acontecendo isso porque se vocês se lembrarem naquela equaçãozinha lá para descrever a sessão de choque em função da energia dos fótons a gente vê que ela tem uma dependência grande com o número atômico do material se você não olhou a matemática mas se você lembrar da explicação que eu tentei dar aqui para vocês a função de onda do fóton passando ali perto dos núcleos atômicos chega certas configurações que essa função de onda está na configuração que ela tem uma certa polarização de carga e aí ao passar perto do campo elétrico de um núcleo atômico ocorre a separação da carga positiva com a carga negativa do elétron e do pós-tron então obviamente um núcleo que tem 92 prótons gera um campo elétrico mais forte do que um núcleo que tem 6 prótons lá dentro então tem a ver a gente consegue ver isso aqui são resultados experimentais você consegue ver experimentalmente a importância disso e aqui para a parte da ionização que tem a ver com as cargas elétricas a gente vê de novo o ponto de encontro que é onde o processo de emissão de radiação que seria o Breno Stroll começa a se tornar mais relevante do que a perda de energia por ionização e novamente você vê essa correlação com o número atômico o material mais leve que é o carbono comparado aqui com o ferro você vê como que já mudou o ponto aqui de transição de 95 mega eletronvolts para 28 esse gráfico aqui é feito para elétrons então você tem feixes de elétrons entrando aqui nesses materiais e de novo indo do ferro para o urânio você sai de 28 para 9 mega eletronvolts então isso te ajuda hoje em dia quando vocês puderem acessar bibliotecas ou online mesmo se você tem livros e livros de física nuclear com esses gráficos aqui que você pode ir buscando qual que seria como que fosse culinária você quer fazer um determinado tipo de prato especial Masterchef você quer pensar quais ingredientes que você vai usar a quantidade de ingredientes o tipo de sabor que você quer botar naquilo ali se é mais para o lado do apimentado se é mais para o lado do salgado você vai achando quais componentes que você vai colocar naquela receita para os detetores de partículas a gente faz coisas muito parecidas é claro que a gente põe um pouco mais de matemática mas tem a ver com esse processo essa sensibilidade que o profissional que vai projetar um detetor tem que ter essa sensibilidade de escolher o material escolher o volume escolher o preço que ele vai pagar naquilo ali e tudo mais ele usa essas informações agora isso são nêutrons a gente estava falando de fótons tem outras partículas que não tem carga elétrica então vou falar rapidinho aqui dos nêutrons que também são um outro tipo de radiação muito importante nêutrons são produzidos em vários processos naturais por exemplo tem várias reações nucleares que emitem nêutrons você pode produzir artificialmente também obviamente e os nêutrons eles eles têm uma peculiaridade muito interessante você para detectá-los tipicamente você tem que entender qual faixa de energia que você vai procurar e detectá-los porque para detectar o nêutron o jeito de você medir um nêutron lento um nêutron de baixa energia é uma maneira que você usa o jeito de você trabalhar com um nêutron de alta energia é um outro processo tá então a gente tem isso é bem empírico mesmo tá a gente percebeu que por exemplo a maneira de tentar detectar nêutrons depende muito intrinsecamente da velocidade ou da energia que esses nêutrons estão carregando então por exemplo se você quer detectar lá no LHC nêutrons de alta energia você vai ter que usar um calorímetro radrônico que é um processo onde você vai tentar primeiro frear ou atenuar a velocidade desse nêutron e aí depois você tenta capturá-lo para medir e se você está por exemplo com nêutrons que estão o que é um nêutron de alta energia seria mais de giga eletronvolts acima de giga eletronvolts a gente está chamando de altas energias entre alguns mega eletronvolts e essa região de giga eletronvolts a gente chama isso de nêutrons de energia moderada e aí tipicamente o que você vai ver é um processo onde o nêutron vai esbarrando nos prótons que tem nos núcleos atômicos do material então esse espalhamento nêutron-próton geralmente libera alguns fótons ou um tipo de radiação gama se você quiser pensar no núcleo dos átomos e é isso que a gente vai estar buscando detectar quando a gente está trabalhando com nêutrons nessa faixa de energia se você vai pensar agora nos nêutrons de baixa energia em alguns casos a gente chama isso até de nêutrons térmicos que tem uma energia muito pequena eles são tipicamente absorvidos pelos núcleos atômicos do material que você usa e quando o núcleo atômico absorve esses nêutrons é um processo comum de acontecer é um processo que libera energia são processos que a gente chama de exoérgicos que eles vão estar liberando energia por ali agora tem uma questão importante quando você está absorvendo nêutrons se um núcleo atômico absorve um nêutron às vezes ele deixa de ser um núcleo de um átomo estável e se torna um núcleo de um átomo instável se ele virou um átomo instável ele vai tentar resolver essa questão da instabilidade dele se átomos pudessem procurar terapeutas é essa hora que o cara absorveu o nêutron é a hora que ele ia para o consultório do terapeuta ele não quer ficar instável na natureza eu acho que eu usei essa frase aqui tudo tende ao nível mais baixo de energia na natureza nuclear também é assim então um átomo que antes estava estabilizado absorveu um nêutron capturou um nêutron nêutron térmico ele fica instável e se ele não libera uma radiação para se reestabilizar às vezes ele pode até se partir ele pode sofrer um processo de quebra nuclear tá então um nêutron tem essa peculiaridade ele e eu acho que eu tenho um gráfico aqui já já deixa eu mostrar isso aqui antes aqui a gente tem reações nucleares lembra um pouco química quem ainda não estudou física nuclear vocês vão ver que tem muita coisa de física nuclear que lembra química os cursos de química que a gente faz isso aqui são descrições de reações nucleares você tem por exemplo nêutron interagindo com hélio e aqui você vê que no caso aqui o nêutron foi absorvido de alguma maneira por esse hélio ele jogou um dos prótons que tinha no núcleo do hélio para fora então ele produziu um trítio e um prótio produziu dois átomos de dois isótopos de hidrogênio esse processo aqui libera energia da ordem de 0.7 mega eletron nêutrons interagindo com lítio que é um outro átomo leve que a gente tem então de novo ao absorver esse nêutron o núcleo desse átomo de lítio ficou instável e ao ficar instável ele se quebra em hélio e no trítio que de novo é um isótopo do hidrogênio e libera mais energia olha só esse processo aqui já liberou 4.8 mega eletron volts aproximadamente você tem processo onde por exemplo o boro boro é um material muito utilizado para detetores de partículas porque eles tem uma probabilidade grande de absorção de nêutrons mas olha só às vezes tem dois processos aqui que estão liberando o boro absorveu os nêutrons ficou instável se quebrou em outros elementos aqui e libera energia isso são materiais leves olha só hélio lítio boro são materiais átomos pequenos vamos dizer assim agora se a gente olha por exemplo aqui na parte de baixo do slide a gente tem um processo semelhante mas acontecendo agora com átomos pesados então você tem por exemplo aqui um nêutron sendo absorvido por um urânio 235 235 é o número de massa do urânio isso vai transformar esse átomo de urânio vai aumentar ele já é instável mas vai aumentar a instabilidade dele e olha a quantidade de energia que é liberada 160 mega eletron volts uma reação mesma coisa o plutônio nêutron sendo absorvido por um plutônio 239 de novo vai se fragmentar ele não vai conseguir depois que ele absorver o nêutron o tempo de vida dele vai ser bom varia de elemento para elemento mas vai ser relativamente curto e ele vai se quebrar em outros elementos químicos mas vai liberar também uma energia muito alta isso aqui está por trás para quem tem curiosidade se alguém ainda não leu sobre isso mas assim o princípio que está por trás de uma explosão nuclear ou de um funcionamento de um reator nuclear está muito ligado a isso são processos onde você tem fontes que estão emitindo nêutrons e esses nêutrons estão sendo absorvidos por elementos que geralmente são elementos pesadões como esses aqui o urânio e o plutônio e uma vez que o urânio e o plutônio absorvem esses nêutrons eles produzem energia em grande quantidade né então uma reação dessa aqui está produzindo da ordem em fóton com 160 mega eletrons volts se você tem por exemplo então uma vareta com material nuclear uma barra com material nuclear próximo de outra material outra barra com material nuclear as duas o fato de ter material nuclear que emite radiação parte dessa radiação vai ser radiação alfa vai ser radiação beta mas vai ter também processos ali que vão estar emitindo nêutrons então você tem vara número 1 emitindo nêutrons vara número 2 emitindo nêutrons e os nêutrons da número 1 estão chegando na número 2 os nêutrons da número 2 estão chegando na número 1 eles vão se autoalimentando esse tipo de reação e cada vez que é absorvido um desses nêutrons você tem a emissão de um fóton com essa com essa energia tá isso aqui por exemplo um reator nuclear vai aquecer vai produzir um vapor de água esquenta porque essas varietas tipicamente em reatores nucleares eles ficam dentro de tanques com água por isso quando a gente falou da radiação Tcherenkov tem fotos que você vê de reatores nucleares que são você vê a foto azul uma água muito azul na verdade você tá vendo a emissão da radiação Tcherenkov dessas radiações que estão indo e voltando ali dentro do reator e você tem essa água por que que tem a água a água serve pra dois propostos primeiro que ela freia um pouco os nêutrons a água é um bom atenuador de velocidade de nêutrons e o segundo proposto é que uma vez que a água é aquecida ela muda de fase sai do líquido pro gasoso vira vapor o vapor toca a turbina turbina que gira ali gera eletricidade então a ideia é mais ou menos essa agora se em vez de duas varetas você coloca duas massas grandes de material que está sofrendo fissão nuclear ali você aproxima eles muito uns dos outros essas reações de absorção emissão e absorção de nêutrons elas entram num processo de cadeia que você não consegue mais controlar quando você tem as varetas se tá o número de reações de absorção de nêutrons ele tá aumentando demais o que que você pode fazer o computador do reator nuclear que gerenciona gerenciona o funcionamento do reator nuclear ele de repente ele tira uma das varetas ou ele separa as varetas né eles tem como controlar a taxa de reações que tá acontecendo ali tá é agora se você tem duas massas que tem esse material que tá emitindo radiação se aproximam umas das outras essa reação às vezes entra num processo de reação em cadeia não controlada e isso é o que a gente chama de uma explosão nuclear né então por exemplo a bomba de Hiroshima a bomba de Nagasaki é o princípio que tá por trás ali é isso aí e você vê cada reaçãozinha dessa tá emitindo fótons com essa energia altíssima né então acontece a explosão depois que a explosão passa os elementos radioativos continuam na atmosfera continuam emitindo essas radiações é uma coisa muito perversa né e você vê como que a coisa é séria né de novo compara esses materiais e a energia que eles liberam com o que acontece aqui com materiais que são mais abundantes na natureza né isso aqui tá no universo inteiro né hélio lítio você acha isso muito fácil no universo é urânio e plutônio já é mais difícil né eles precisam de uma hélio lítio são produzidos no interior de estrelas normalmente né por exemplo o sol produz isso é já urânio plutônio e plutônio não é produzido no sol você precisa de uma supernova para produzir esses materiais tá esse gráfico aqui eu já já vou fazer uma pausazinha tá esse gráfico aqui ele basicamente está mostrando para nós o espectro da probabilidade de interação de nêutrons em função da energia dos nêutrons nesses três materiais diferentes olha que o espectro de energia são uma duas três quatro cinco seis sete oito nove ordens de magnitude tá é um gráfico em log log né e de novo né a probabilidade de interação sai lá dos dezenas de milhares barnes né que é a unidade que eles usam para unidades de barnes tá então você vê como que a coisa tem uma amplitude né de possibilidades gigantesca tá nêutrons lentos que a gente chama você tipicamente acha na literatura referido como nêutrons térmicos você vê que a probabilidade de absorção de interação deles é máxima tá ou mais alto nêutrons mais rápidos é mais difícil você prender esses caras você absorver esses caras tá é tem alguns slides aqui eu vou passar muito rapidamente por isso que é basicamente aqui a gente está falando por exemplo como que você pode é usar cintiladores para detectar nêutrons e aí tem a ver com o processo de absorção dos nêutrons por certos núcleos né atômicos que você coloca nesse material e esse material vai emitir radiação vai emitir fótons de energia esses fótons de energia você consegue convertê-los num sinal luminoso e produzir um fazer uma correlação entre a luz que você mediu e os nêutrons e a quantidade de nêutrons que foram absorvidos tá então você usa você pode usar cintiladores para fazer isso você pode usar detetores a gás a gás para fazer isso e aqui no caso também é o mesmo processo né só que aqui no caso você vai em vez de acumular a luz igual a gente fazendo cintiladores você vai acumular as cargas elétricas que foram produzidas então o nêutron é absorvido por um elemento químico promove a instabilidade desse elemento químico que racha em dois pedaços e aí você tem por exemplo aqui no caso esse aqui é um próton né você tem um prótio e o trítio são dois isótopos do hidrogênio né os dois tem carga elétrica positiva então à medida que você detecta um acúmulo de um tipo de carga no caso aqui carga positiva você converte isso em corrente tá e aí você tem uma conversão se você medir uma corrente sei lá miliamperes nanomperes você converte isso na quantidade de cargas que foram absorvidas sabe a quantidade de cargas que foram absorvidas você sabe quantas reações foram produzidas e aí você consegue dizer qual que é o fluxo de nêutrons que passou por ali por exemplo tá os nêutrons rápidos eles são mais delicados então você tem que para detectá-los você tem que primeiro freá-los lembrando voltando aqui no gráfico a chance de você parar um nêutron rápido detectar diretamente numa passagem é muito pequena tá 10 mil vezes menor do que um nêutron lento então você basicamente tem que primeiro frear você tem que fazer um processo de moderação ou atenuação é e esse processo de moderação ele é feito basicamente com você procura materiais que o nêutron vai entrar e vai se comportar ali e vai ficar ricocheteando dentro do material tá e aí uma vez que ele vai ricocheteando cada vez que ele esbarra no núcleo atômico ali perto sem ser absorvido né mas cada vez que ele esbarra ele perde um pouco da energia dele se ele se esbarrava uma quantidade de vezes grande o suficiente ele ele você consegue freá-lo e aí você pode medir né isso aqui são respostas para fazer moderação de nêutrons de energias diferentes e a quantidade de interações secundárias né esse gráfico aqui está mostrando esses ricocheteamentos que você tem aqui secundários tá e aqui tem tabelas de materiais que são usados para fazer isso né você vê que uma coisa que eu chamo a atenção é que você tem muito material que tem base orgânica né por exemplo você vai ter cintiladores aqui que vão ser utilizados para poder detectar esses nêutrons ele coloca aqui numa coluna os materiais que ele vai chamar de materiais ativos que são os materiais que uma vez que eles ou absorvem esses nêutrons ou sofre uma colisão desses nêutrons eles vão produzir um sinal tipo um sinal luminoso ou uma mudança de carga né uma produção de cargas elétricas que você pode usar isso para fazer a tua medida tá tem eficiências sensitividade etc mas é basicamente para dizer assim materiais diferentes tem comportamentos muito diferentes tá se você só dá uma olhada aqui na eficiência por exemplo você vê que muda muito de um material para o outro a gente detecta nêutrons a gente tem detetores que a gente chama por exemplo detetores de cascata tá então você tem por exemplo esses detetores gasosos que tem múltiplas camadas são sanduichados né vamos dizer assim por gases e múltiplas camadas que estão com potenciais elétricos diferentes e você usa esses detetores são bastante úteis para te ajudar nesse processo de medição dos nêutrons porque o fato de você ter múltiplas camadas você estimula esses processos de colisões de esbarrões dos nêutrons quando eles vão freando de atenuação dos nêutrons e isso te dá mais oportunidades também de capturar algum sinal que você pode usar para medida isso aqui na verdade essa foto que vocês estão vendo é o que se parece um detetor desses detetores de cascata então esse aqui por exemplo é um detetor que tem gás e tem essas várias subcamadas que você tem eletrodos conectados e são utilizados para se estudar fluxos de nêutrons para encerrar essa questão de partículas que não tem carga elétrica como que a gente estuda elas faltam os neutrinos a gente comentou rapidinho sobre neutrinos em uma outra aula mas os neutrinos a gente falou já de fótons fótons são partículas que tem uma natureza eletromagnética então quando a gente fala do efeito fotoelétrico quando a gente fala da produção de pares eletrompósitos a gente está falando de fenômenos eletromagnéticos estão relacionados com carga elétrica quando a gente olha para os nêutrons os nêutrons em certas situações raras você pode do mesmo jeito que eu falei do fóton que o fóton se descreve com a função de onda e que dependendo da dinâmica do processo você pode ter durante um certo instante você pode ter uma polarização de cargas ali dentro do fóton os nêutrons também podem passar pelo mesmo processo só que é um fenômeno muito mais raro para nêutrons porque é mais raro para o nêutron comparado com o fóton porque nêutron é um objeto maiorzão nêutron tem quarks lá dentro tem outros processos físicos acontecendo dentro do nêutron então vamos dizer assim ele tem essa mesma chance de acontecer esse processo de quebra tanto é que a gente tem decaimento de nêutrons a gente nunca observou um decaimento de próton natural decaimento de nêutrons a gente observa mas ele é mais raro do que o dos fótons porque ele tem uma estrutura ele tem a interação nuclear forte ali acontecendo dentro dele também então a interação nuclear forte meio que manda no pedaço ali é igual você ter um baile funk no final da tua rua maior barulhão e na tua casa você tenta colocar uma música sertaneja só no speaker da sua casa então não dá muito para competir o som do seu sertanejão com o baile funk que está sei lá 50 metros de distância então você tem os dois processos acontecendo no interior do nêutron o que eu estou chamando de baile funk aqui no caso seria a interação nuclear forte ela que manda os fenômenos que acontecem dentro do nêutron e o fenômeno de menor intensidade comparativa fenômenos que envolvem polarizações elétricas mas no limite quântico o nêutron também é uma função de onda então ele pode passar por isso neutrinos diferente dos nêutrons e diferente dos fótons neutrinos não sofrem interação eletromagnética neutrinos não tem quark dentro dele então não sofre interação nuclear forte o único tipo de interação que o neutrino vai sofrer é a interação fraca que basicamente vai ser mediado ou pela troca de um bóson W positivo ou negativo dependendo do processo ou pela troca de um processo que envolve um bóson Z quando você tem a troca neutrino interagindo aqui com com nêutron com nêutron no caso mediado por um W negativo você vai ter no estado final um elétron e um próton então aqui quando você tem a troca de um W no processo físico a gente chama esses processos de processos que tem corrente carregada se o processo ele envolve por exemplo o neutrino só esbarrando contra um elétron que é o que a gente está vendo aqui neutrino interagindo com elétron no estado final você tem de novo neutrino e elétron não mudou carga de ninguém então aqui você tem uma troca de um bóson Z o bóson Z tem carga zero a gente está chamando esses processos de corrente neutra a gente tem uma série de possibilidades para corrente carregada essas reações que você vê aqui do lado esquerdo e tem uma quantidade menor mas a gente tem também um processo que ocorre via corrente neutra então processos que estão acontecendo mediados pelo bóson W ou processos que ocorrem mediados pelo bóson Z é isso que os neutrinos fazem agora é muito raro neutrino ele não gosta de interagir por isso que durante muitos anos mesmo depois que o pessoal começou a suspeitar que existiria matéria escura no universo muita gente acreditava que matéria escura na verdade se não toda ela pelo menos uma parte importante dela seria devida aos neutrinos eles achavam que os neutrinos seriam a matéria escura durante muito tempo o pessoal acreditou isso hoje em dia a gente sabe que não porque a gente já consegue medir com muito mais propriedade mas assim é muito raro isso aqui são dois valores que eu coloquei aqui você tem a probabilidade de interação de um neutrino primeiro aqui de 10 gigaeletronvolts de energia e no de baixo aqui você tem o chamado neutrino solar que tipicamente tem uma energia da ordem de centenas de quiloeletronvolts então um neutrino de 10 gigaeletronvolts isso aqui tipicamente só existe no acelerador de partículas tá um neutrino de 10 gigaeletronvolts se você coloca ele para interagir com um alvo um bloco de 10 metros de ferro né e aqui você pode jogar os valores como a densidade do ferro tal essa probabilidade de interação vai ficar da ordem de 10 a menos 38 tá então a chance desse neutrino com essa energia toda interagir com o núcleo do átomozinho de ferro não é nem o núcleo na verdade é o próton ou o nêutron que tem ali no átomo de ferro nessa barra de 10 metros essa probabilidade gira em torno de 10 a menos 38 é algo muito pequeno se você pega os neutrinos solares é menor ainda mas olha só nos neutrinos solares você pode fazer essa conta usando por exemplo o raio da terra então se você pega a energia dos neutrinos solares se você pega a o raio da terra né e você pega a densidade típica do nosso planeta né então a gente que jogou aqui 5.5 a probabilidade que um neutrino que saiu lá do sol interagir com o nosso planeta é da ordem de 10 a menos 45 tá então quando eu acho que eu comentei não sei se foi aqui com vocês ou se foi no outro curso que eu dei mas na ponta do teu dedo indicador numa área de mais ou menos um centímetro quadrado você tem por segundo dezenas de milhares de neutrinos atravessando a ponta do teu dedo e a gente não sente né e não sente porque a taxa da probabilidade de interação é extremamente baixa né extremamente baixa por que que eu fiz a comparação das energias diferentes porque você vê que você tem um ganho muito grande bom você melhora a sua chance de detectar o neutrino se você dá a ele mais energia né então a chance de você enxergar o fenômeno aumenta então por isso que aceleradores de partículas hoje em dia tem sido tão importantes para o estudo da física de neutrinos tá não sei se aqui tem alguém trabalhando por exemplo naqueles projetos lá do do Fermilab né tem o Minos tem outros projetos que estão em desenvolvimento onde o pessoal tá usando feixes produzidos feixes de de prótons que colidem com alvo fixo aí produzem pions os pions vão decair em muns e neutrinos de muns e aí lá tanto não sei 500 quilômetros de distância eles montam um detetor para estudar isso né são projetos muito bacanas que o pessoal tá fazendo hoje em dia pra tentar estudar essas propriedades dos neutrinos no sol eu falei dos neutrinos solares né a gente sabe então que no sol isso aqui são reações típicas é reações nucleares né de fusão nuclear que acontece no sol né com as probabilidades delas acontecerem então e aqui marcado nessas reações você vê que tem em vermelho tem os processos que produzem neutrinos tá então o sol tem vários tipos de neutrinos ou melhor no processo de fusão nuclear nos processos plural né de fusão nuclear que estão acontecendo dentro do sol seja a fusão de dois prótons produzindo o núcleo lá do átomo de hidrogênio seja por exemplo quando você tem a fusão de um núcleo de hidrogênio com um próton formando um átomo de hélio núcleo do átomo de hélio você vai ter alguns desses processos que vão produzir neutrinos tá e esses neutrinos parte deles irradia a gente aqui no planeta terra e a gente estuda eles tá isso aqui nesse gráfico você tá vendo alguns esses nomes que tem aqui são experimentos tá esses experimentos são projetados para detectar os neutrinos numa determinada faixa de energia então tem experimentos que estão olhando a faixa de energia maior tem experimentos que estão olhando a faixa de energia menor e aqui é o fluxo de neutrinos que cada um desses experimentos foi medindo o interessante desse gráfico que eu acho é que assim eles conseguem enxergar ou quando eles olham essas distribuições eles conseguem ver qual curva tá associada a qual processo que aconteceu lá dentro do sol então você consegue até fazer esse mapeamento porque o processo da fusão nuclear ele é muito bem conhecido tá então você tipicamente consegue saber qual que é a faixa de energia que essa reação nuclear aqui por exemplo produziria um neutrino então o pessoal consegue fazer isso e hoje em dia a gente tá nesse nível bom na verdade a gente tá além disso isso aqui é do ano dois mil no ano dois mil já se conseguia fazer essa fatorização se você quiser pensar assim dos neutrinos que tão vindo do sol pra cá agora quando o pessoal foi melhorando os estudos dos neutrinos isso aqui é de dois mil e cinco o que você tá vendo aqui de novo são experimentos tá cada conjunto de torres né desses gráficos que você tá vendo aqui são de experimentos diferentes e faixas de neutrinos né um pouco diferentes umas das outras e aqui você tem comparação entre resultado experimental que a curva são as torres em azul tá com predições teóricas daquelas várias componentes de processos nucleares do sol que produzem neutrinos então você tá comparando teoria e experimento o experimento tá em azul o que que te chama atenção quando você olha esse gráfico dá uma pensada aí parece que tá alguma coisa errada com esses experimentos não parece porque assim olha olha esse primeiro aqui a teoria tá prevendo essa quantidade aqui de neutrinos e o pessoal enxergou só isso esse segundo experimento que é um experimento famoso o Camilcande o pessoal esperava observar essa barra aqui né essa parte rachurada aqui são as incertezas nas predições mas algo por aqui e o pessoal mediu perto da metade olha esse outro experimento aqui também o Galex né outro experimento todos os experimentos parece que não estão enxergando todos os neutrinos que eles deveriam enxergar do sol e o que que tá acontecendo então os experimentos são todos errados ou a teoria tá toda errada o que tá acontecendo é que o pessoal com essas medidas percebeu que neutrinos sofrem uma modificação eles sofrem uma qual que é a palavra que a gente usa correta é eles sofrem uma é eu não quero usar a palavra errada mas eles mudam a própria natureza dele o neutrino que é produzido lá no sol alguém deve ter me dado a cor oscilação obrigado eles sofrem uma oscilação de sabor neutrino que é produzido lá no sol deixa eu voltar aqui nos slides o neutrino volta o neutrino que é produzido no sol você vê que são processos que estão associados a elétrons opósitrons né então o sabor desses neutrinos é o sabor do neutrino do elétron né você vê que é tudo unir com ezinho né quando a gente procura que essas medidas elas estão associadas a esses são experimentos são projetados para capturar o neutrino do elétron e produzir um sinal e quando o pessoal fez isso achou que estava faltando mais ou menos metade dos neutrinos então hoje a gente sabe que o neutrino que é produzido como neutrino de elétron lá no sol ao atravessar a distância entre o sol e a terra ele sofre essa oscilação ele deixa de ser então neutrino de sabor de elétron e se torna ou neutrino de moon ou neutrino de tal então o neutrino tem essa propriedade que é meio maluca né eles dependendo da distância e se é dependente da distância de viagem eles vão sofrendo essas oscilações tá o professor a Clara perguntou como é que a gente mede o sabor de um neutrino pois é é basicamente fazendo a engenharia reversa deixa eu voltar lá na equação é mais ou menos fazendo a engenharia reversa dessas interações tá então pra você estudar um neutrino de elétron você tem que tentar absorver só que ele só vai ser absorvido por ou por um material que tem elétron ou por um material que tem pósitron porque existe na natureza uma conservação fundamental que é chamada conservação do número de leptons então os leptons eles só vão interagir eles são eles são meio eles discriminam sabe quem não é do mesmo sabor deles eles são upper class né eles não gostam de se misturar muito não eles oscilam mas eles não gostam de se misturar então por exemplo um neutrino de elétron ele vai interagir só com o material que contém ele vai interagir só com a parte eletrônica do material então você vai procurar um tipo de reação tipo vamos pegar aqui por exemplo se você invertesse o sentido dessa equação aqui você teria então um neutrino interagindo com um elétron que está ali em volta de um átomo de hidrogênio e aí você buscaria essa produção de prótons no estado final você faria uma engenharia reversa você pode fazer isso com neutrinos de múons também aí é um processo um pouco mais delicado você precisa tentar achar indiretamente um processo que vai produzir um múon ali para você ter a captura desse neutrino mas é basicamente fazendo isso então o que você usa como material interagente no detetor é o que te permite isolar vamos dizer assim o sabor do neutrino que você está estudando aí tem gente que usa líquido tem gente que usa certos tipos de compostos metálicos cada um faz o seu mas é basicamente isso então você escolhe o material interagente para te dar o sinal ou a assinatura de que um neutrino com um sabor elétron múon ou tal interagiu aquilo ali por que eu falei daqueles experimentos que o Fermilab está fazendo porque os experimentos do Fermilab eles vão produzir os neutrinos que vêm do sol então são neutrinos naturais e neutrinos que são produzidos em usinas nucleares também aqui em Angra a gente tem no CBPF nós temos um grupo de trabalho que usa os neutrinos dos reatores de Angra para fazer estudos então o reator nuclear que está acontecendo reação nuclear ali produz neutrinos agora como que você pode estudar neutrinos de múons você precisa produzir um feixe de neutrinos de múons que não é algo muito trivial para produzir um feixe de neutrinos de múons a maneira mais simples que a gente sabe é você produzir um feixe de píons e os píons que a gente sabe que eles decaem parte dos decaimentos deles é em múm mais neutrinos de múm e aí você canaliza um pouco esse feixe para a direção que você quer emitir é isso que o pessoal está fazendo lá no Fermilab por exemplo em outros lugares também no CERN a gente faz isso também mas então você tenta produzir feixes de neutrinos de outros sabores por que isso tudo é importante? porque primeiro isso não era previsto no modelo padrão segundo até hoje a gente não sabe exatamente qual que é a massa individual dos neutrinos a gente sabe por exemplo a diferença entre a massa do neutrino do elétron e neutrino do moon neutrino do moon e neutrino do tau neutrino do tau e neutrino do elétron mas a massa absoluta de cada um deles a gente não sabe dizer a gente sabe que por eliminação a gente sabe que são massas pequenas mas a gente ainda não tem um valor exato então a gente precisa estudar mais esse tipo de física porque algo está por trás disso alguma coisa está fazendo essa troca de sabor essa oscilação de valores e de repente isso vai ser uma janela que vai permitir a gente entender um tipo de física que a gente ainda não conhece o tempo está voando né gente mas isso aqui é aquele experimento que eu já tinha mostrado também em uma das outras aulas a visão esquemática do camiocande de novo ele fica dentro da montanha você tem esse tanque gigantesco com fotomultiplicadoras que são instaladas ele fica mais de uma milha em profundidade na montanha e a ideia é que eles vão capturar o neutrino ao passar adentrar dentro desse tanque aqui vai através de um processo de interação com as moléculas de água vai excitar essas moléculas a produzir certos tipos de fótons e esses fótons vão ser capturados como radiação Tcherenkov e formando esses cones como a gente tinha dito e aí eles reconstroem e conseguem dizer qual que é a direção que o neutrino adentrou de onde que parte de que lado que veio esse neutrino essa foto vocês já viram é o pessoal fazendo a manutenção são milhares de fotos multiplicadoras eu acho que aqui tem uma foto delas uma por uma você vê o tamanho do negócio você tem mais de 11 mil de 20 polegadas quase 2 mil de 8 polegadas é uma coisa fantástica e aqui é o resultado de algumas medidas deles estudando fluxo de neutrinos solares produzidos naquela reação onde você tem o bóron então se você volta lá o pessoal da física nuclear reação que produz o bóron então você tem aqui o berílio aqui você tem o bóron 8 então eles estão estudando especificamente esses neutrinos aqui quer dizer que eles não veem os outros podem ver mas como eles conseguem isso é bem conhecido da física nuclear a faixa de energia que sai esse neutrino que sai esse outro neutrino você consegue calibrar o seu experimento para focar nesses aqui e aí avançando aqui de novo olhando então esses neutrinos que saem lá da interação do bóron eles conseguem ver o pico né de sinal que está acontecendo justamente em função desse ângulo né a posição solar você consegue fazer uma observação isso aqui é basicamente uma coisa complexa para fazer algo simples né você está fazendo uma observação do sol só que não olhando para a luz solar você está olhando para os neutrinos solares né e se você faz uma reconstrução bidimensional disso essa é a imagem do sol que você produz com neutrinos pelo experimento Camelcandi né então você aqui não tem não foi um processo eletromagnético né do neutrino que produzia isso foi basicamente uma observação do neutrino então você você está estudando aqui no sol tudo que está associado a essa produção de neutrinos você está de certa maneira você fica transparente aos processos eletromagnéticos e agora você está vendo assim só aqueles processos que que estão te dando o maior fluxo desses neutrinos e isso é interessante porque processo eletromagnético seria a observação do espectro da eletromagnética né da luz a gente tem vários detetores para fazer isso agora do espectro de neutrinos o que leva a produção de neutrinos a gente tem isso aqui e isso permite então a gente estudar de repente outras propriedades associadas à formação de estrelas dinâmica da evolução das estrelas olhando as flutuações por exemplo nos fluxos de neutrinos o pessoal tem feito muito isso isso aqui é uma reconstrução de um evento no caso aqui é até um neutrino de moon que eles fizeram um evento que eles observaram um moon foi produzido por essa chegada do neutrino de moon ele interagiu com o meio produzir um moon de alta energia e aí acendeu todas essas essas fotomultiplicadoras bom era essa a primeira partezinha a gente está com poucos minutos para acabar a aula mas eu vou dar vamos dar uns 3 minutinhos 4 minutinhos vamos voltar vamos fazer uma pausa até 3 3 e 5 3 e 6 para a gente beber uma água buscar um café levantar porque eu vou tentar mostrar infelizmente de maneira muito rápida mas vou tentar falar um pouquinho de semicondutores e detetores de gás só para vocês terem um pouquinho mais do gostinho de como a gente usa isso tudo para montar detetores então agora a gente já viu interação de partículas com carga elétrica interação de partículas neutras vamos falar um pouquinho mais de alguns tipos de detetores como eu falei mais um minuto então vamos até 3 e 6 até 3 e 6 a gente retorna deixa eu parar o compartilhamento aqui deixa eu colocar no chat lá chat pausa retornamos 6 já a gente volta então tá pessoal vamos lá tchau 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 E agora? Vamos falar, antes de mais nada. Conseguiram pegar um cafezinho aí para vocês? Eu amo café, gente. Se alguém algum dia vier visitar o CBPF e quiser, sei lá, agradar, me chama para tomar um café. A melhor maneira de você agradar o professor é chamar ele para tomar um café. Houve uma época que eu estava, no início da tomada de dados do LHC, eu trabalhava no experimento CMS ainda, não, experimento Atlas. E foi um período muito corrido, porque era tudo novo, um experimento novo, funcionando, os dados novos, aquela ansiedade de publicar e tal. E na época coincidiu, eu era o coordenador do grupo que era responsável por fazer as primeiras análises, a primeira caracterização das colisões de prótons no experimento Atlas. Então, assim, a pressão em cima da gente era imensa, sabe? Não tinha noite, não tinha dia, era, assim, uma coisa de louco. E aí eu lembro que eu passava muito tempo no CERN nessa época e tinha que coordenar as reuniões de trabalho. E aí você pensa assim, a colaboração são milhares de pessoas, né? Então, o meu grupo de trabalho, nós tínhamos mais de 300 pessoas. Então, era reunião que não acabava mais, né? E aí chegou um ponto que eu comecei a meio que estabelecer, assim, olha, quer conversar comigo, me arruma e paga um café, porque senão eu não vou dar conta. E o pessoal pagava, né? O pessoal meio que levava a brincadeira a sério. Mas, assim, era muito café. O café lá do CERN é muito bom, né? O pessoal lá no Suíça, eles gostam também de um café. E era bacana que, assim, eu ia fazer na rotação. Quem já foi ao CERN, na cafeteria principal lá, sabe? Que tem, assim, você tem a opção de escolher o tipo de grão de café que você quer tomar, sabe? Tem café que é arábica, tem café de outras regiões do planeta, café orgânico, sabe? Tem de tudo que você imagina. E aí, então, eu ia fazendo a rotação. Acaba que eu gosto muito de café. É uma coisa... Fora o pãozinho de graça, né? Fora o pãozinho de graça. Fora o pãozinho de graça, exatamente. Exatamente. Bom, mas toquei com o meu café. Essa fase agora, esses últimos minutos, tá? Vamos fazer de maneira bem tranquila. Assim, eu vou falar, eu vou mostrar, não se prendam demais nos detalhes dos slides. Infelizmente, não vai dar pra gente cobrir tudo mesmo, mas eu vou tentar marcar alguns pontos pra chamar a atenção de vocês. Eu sei que alguns de vocês já trabalham com detetores, né? Já trabalham, de repente, com algum experimento que tá operando os detetores, né? Deixa eu falar, mostrar aqui, por exemplo, alguns slides sobre cintiladores. Cintiladores. Oh, sobre... Não, cintiladores a gente já falou, que é isso aqui. Eu vi imagem, falei cintiladores. Sobre os detetores de semicondutor, tá? Isso aqui tudo a gente já discutiu bastante, né? Esse aqui é aquele gráfico da interação das partículas que tem carga elétrica, ou gráfico da perda de energia, né? Em função da energia que a partícula tá adentrando o meio. A gente falou de radiação Terenkov, que forma aqueles cones de luz, né? Mostrei essa animaçãozinha que vocês devem estar vendo aí. Você pode usar a reconstrução do ângulo, né? Que forma esses cones de luz pra encontrar a direção mais provável de onde que veio a partícula que originou esse sinal. Radiação de transição. E aqui a gente tem esse benefício de ter uma medida que permite a gente separar as massas das partículas, né? Então, por exemplo, aqui tá mostrando um resultado onde você tem um acúmulo de medidas onde você tem pions. Pions são bem mais pesados do que elétrons, né? Então, você tem lá da esquerda aqui os pions, você separou eles dos elétrons. Você pode usar isso depois pra fazer análises específicas em elétrons, análises específicas em pions, né? Hoje a gente falou sobre isso, né? Processos pra medir, usar fótons, né? Pra produzir medidas. Processos de absorção, que são efeitos fotelétricos, produção de partes, processos de espalhamento, que o espalhamento conto. Essa tabela, que eu acho que ela é o grande resumo, né? Desse processo de interação de radiações com a matéria. Lado direito, partículas que têm carga elétrica. Lado esquerdo, os fótons. E aí os três componentes aqui dos fótons. Eu mostrei esse gráficozinho. Mostrei também como que essa questão do número atômico, né? Ou da escolha do elemento químico, base pro seu detetor, influencia na resposta, até nos pontos de transição de fenômenos que você tem pra passagem da radiação por esse material. A gente falou dos cintiladores, né? Na quarta-feira, que eles pegam um sinal luminoso e produzem um sinal elétrico, né? Então, eles utilizam um material que é sensível à chegada de uma partícula que você quer detectar, uma partícula carregada, por exemplo. E aí essa partícula vai depositar energia nesse material. E tem certos núcleos de ativação ou impurezas que você põe nesse cintilador que vão emitir um espectro de luz muito específico, né? Que é o que você projetou. E você pega os fótons desse espectro de luz através de multiplicação, efeito avalanche, usando efeito fotoelétrico e um gradiente de voltagem elétrica, você produz uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica você associa com a energia da partícula iniciadora e aí você tem uma medida através do cintilador. Falando dos cintiladores inorgânicos e dos orgânicos, as vantagens e desvantagens, tempo de resposta, preço, etc. Mostrei essa imagem aqui, né? Que são os cintiladores que a gente usa no CMS. E tem semicondutores, né? Semicondutores, de maneira bem breve mesmo, a gente na natureza tem essa categorização de três tipos de materiais do ponto de vista de condução de carga elétrica. Você tem materiais que são materiais isolantes, que é o que está aqui do lado esquerdo, né? Por que com material isolante? Porque os elétrons que estão na banda de valência não conseguem chegar à banda de condução. Então, o gap de energia, né? Esse salto de energia que seria necessário para os elétrons saírem da banda de valência para a banda de condução é inviável. Então, o que acontece? Se você injeta muita corrente elétrica ali, muita carga elétrica ali, isso se queima. Ele não conduz corrente, né? Existem materiais aqui do lado direito agora que você não tem essa separação entre banda de valência e banda de condução, são os chamados metais, né? Então, ali, qualquer campo elétrico que você injeta no metal, você tem um movimento de cargas. E existe um material, uma classe de materiais que fica meio que intermediário, né? Você tem a banda de valência, a banda de condução, e a separação entre a banda de valência e a banda de condução é relativamente pequena, tá? Da ordem aqui de unidades de elétron-volt. Então, com um quiquezinho, né? Com um pequeno potencialzinho, você consegue jogar, por exemplo, cargas de uma região para a outra aqui, tá? Então, você usa isso para o seu benefício. Qual que é o seu... O que seria esse benefício? Você consegue projetar sistemas de resposta eletrônica, né? Mediante a pequenas variações de potencial que vão te dar um sinal, né? Se você jogar, sei lá, cargas, aumentar a densidade de carga elétrica aqui, você produz uma corrente elétrica. Você consegue associar essa corrente elétrica ao aumento de cargas, e o que gerou esse aumento de cargas você interpreta como resultado da tua medida, né? Semicondutores intrínsecos são aqueles que são formados, são puros, né? De materiais, por exemplo, você tem silício, germânio, são materiais ali da família 4A na tabela periódica, e para se ter um semicondutor intrínseco você precisa de um material extremamente puro. O que significa isso? Que o número de carregadores de carga negativa, que são os elétrons, e os carregadores de carga positiva, que a gente chama de buracos, eles são idênticos no material intrínseco. E a gente tem outros materiais onde você pega uma base de materiais intrínsecos, semicondutor intrínseco, e você vai adicionando tipos de impureza. Impurezas que ou vão ter mais elétrons, vão aumentar a densidade de elétrons, ou impurezas que vão diminuir um pouco a densidade de elétrons no seu semicondutor. Se aumentou a densidade de elétrons, você tem um semicondutor do tipo M, que tem mais cargas negativas. Se diminuiu a quantidade de carregadores negativos, você tem um semicondutor de tipo P, que tem P de positivo e o N de negativo. Então, você usando, vamos dizer assim, um tempero na produção do seu semicondutor, você consegue ter semicondutor onde você aumenta ou diminui as densidades relativas de cargas, de carregadores de carga negativa ou carregadores de carga positiva. Por que isso serve? Bom, isso aqui é basicamente o, vamos dizer assim, o extrato, o substrato de uma barra de semicondutor, se você quiser pensar assim. E aí você tem aqui o movimento das cargas no interior dessa substância. Esse movimento vai levar as cargas positivas, dependendo da voltagem que você insere, por exemplo, no sistema de semicondutor, você vê esse movimento de cargas. Então, você vê cargas negativas indo para o lado da voltagem positiva e cargas positivas ou buracos indo para o lado da carga negativa. Você vê essa polarização acontecendo no material semicondutor. Então, você tem o material que você produziu, você pega lá um wafer de silício, injeta as impurezas que você quer utilizar, ou às vezes você nem injeta, às vezes você não consegue purificar o silício plenamente. Então, você já tem impurezas inerentes ali. Coloca diferença de potencial na parte da superfície superior com a superfície inferior, e aí você vê um movimento natural de cargas já acontecendo nesse seu material. A gente pode fazer todo tipo de considerações aqui sobre densidades das carregadores de carga positiva ou de carga negativa, que é o que essas equações estão mostrando aqui. Você tem como caracterizar os materiais usando essas propriedades. Carregadores de carga negativa, a gente chama carregadores do tipo N, carregadores de carga positiva, a gente chama carregadores do tipo P. E você também, outra coisa que você caracteriza, esse gap que existe entre a banda de valência e a banda de condução, que é basicamente o salto energético que o elétron precisa fazer para ele poder conduzir uma corrente elétrica, esse gap, o valor médio, o valor no meio desse gap, a gente define ele como sendo o nível de ferme, o nível energético de ferme. E ele é basicamente utilizado para caracterizar os vários semicondutores. Lembra que a gente já falou de índice de refração, a gente já falou de comprimento de radiação. Tem múltiplas propriedades de materiais que a gente pode usar para categorizar esses materiais do ponto de vista de condução de cargas e outras propriedades físicas. Nos semicondutores, a gente usa o nível de ferme. O nível de ferme varia um pouquinho com a temperatura, às vezes muito, então a gente tem que cuidar da temperatura. Pouquinho dependendo do material, mas eu já vi nível de ferme variar em fatores de 5, por causa da temperatura. Tem algumas tabelas nos slides, isso aqui basicamente são propriedades básicas do semicondutor. Você tem silício, germânio e uma mistura de arsênio e galho. Então você tem aqui o tamanho do gap, que é a separação entre as bandas valência e condução. Você tem o número, a densidade de carregadores a diferentes temperaturas. E a energia que é necessária em eletrovolts para se produzir um par de buraco ou de elétron. Por que esse parâmetro é importante? Porque uma vez que você produziu o semicondutor, coloca uma diferença de voltagem na parte de cima e na parte de baixo do seu semicondutor. Esse sistema vai entrar em equilíbrio. Então, naturalmente, todas as cargas positivas vão migrar procurando o potencial negativo, as cargas negativas vão migrar procurando o potencial positivo. E aí você vai ter uma região no meio do seu detetor que está em equilíbrio. Quando passar uma partícula carregada por esse material semicondutor, passa um pion, por exemplo, pelo meio desse semicondutor, esse pion vai ionizar, de certa maneira. Vai ter aquele processo de ionização que a gente viu, que a gente falou no começo das aulas. Ele vai perder energia através de ionização. E nesse processo de ionização, o processo de ionização era o quê, se vocês lembrarem? A partícula vem e ela esbarra em um dos elétrons da camada mais externa do material e esse elétron sai para o meio. Então você vai ter aí a formação de um elétron, que é um carregador de carga negativa, e da parte do átomo que ficou ali para trás, que agora ficou com um buraco, ele ficou com a densidade positiva de carga. Então você criou uma densidade, um par negativo e positivo. O pion passou, ionizou, produziu um par, carga negativa e carga positiva. Essas cargas negativas e positivas vão migrar para os potenciais respectivos. Negativo vai procurar o potencial positivo, positivo vai procurar... A carga positiva vai procurar o potencial negativo. E é isso que essa velocidade de resposta produziu o par, positivo e negativo, migrou. Isso vai se depositar ali no seu detetor, no seu sistema de potencial, aumentando a voltagem, ou lá em cima ou lá embaixo, aumentando ou diminuindo. E essa variação te dá um sinal, algo que você mede. Então aqui eu vou falar, nos slides aqui vocês vão ver que tem considerações sobre como você pode adicionar essas impurezas, a gente chama de dopantes, né? Então se você, por exemplo, adiciona na rede cristalina de silício, por exemplo, você adiciona elementos químicos da família 5A. Então você tem dopantes do tipo N, que você está adicionando elementos químicos que têm uma densidade maior de carga negativa. Você pode adicionar elementos ali da família 3A, que vão ter 3 elétrons ali na última camada. Então eles já têm uma densidade maior desses buracos, né? De carregadores de carga positiva ali no seu... na sua rede cristalina. Então aqui a gente chama isso de dopagem do tipo P. Você vai produzindo o seu semicondutor dessa maneira, a escolha de dopantes diferente muda a diferença desses gapos, né? Então muda também aqui o nível de ferme. E você pode também, junto com isso tudo, tem uma região, eu estou passando meio rápido, obviamente porque o tempo está acabando, mas assim, tem uma situação que é muito interessante nos semicondutores, que você tem então esse material, você pode juntar um material que tem uma dopagem maior em N, tem uma densidade grande de cargas negativas, com outro segundo material que tem uma dopagem maior do tipo P, cargas positivas. Você pode colar esses dois, fazer tipo um sanduíche. Na interface, você vê uma distribuição de cargas parecida com o que está mostrado aqui no slide. Então o material dopado do tipo N tem lá um monte de cargas negativas dele que vão ter um movimento natural procurando aqui o material que tem mais carga positiva e vice-versa. Então você tem esse movimento natural de cargas, mas de tal maneira que na interface, na região onde os dois se encontram, você tem um potencial zerado. Significa que não tem carga ali? Não, não significa que não tem carga. Significa que ali as densidades se encontraram e o potencial ou a carga resultante ali é zero. Então você tem uma região onde a voltagem, vamos dizer assim, a distribuição de carga ali é baixa, zero. Você pode aplicar certos tipos de corrente, o que isso aqui está mostrando, que nessa junção, que a gente chama de junção NP, se você começa a aplicar agora voltagens positivas e negativas, e depois você pode também inverter essas voltagens, você consegue aumentar essa região onde a diferença de densidade de carga é zero. Isso a gente chama de depleted region, a gente chama isso de região onde você não tem carga, entre aspas. Significa que ali as cargas se neutralizaram. Essa região, olha só que interessante, a densidade resultante de cargas ali é zero, mas ela tem um potencial já envolvido ali nela, que é o que está ampliando, vamos dizer assim, o tamanho dessa região. Isso é muito legal para a gente fazer detecção de partículas, porque qualquer cargazinha que entrar nesse ambiente, você tem essa depleted region, já tem um potencial elétrico aplicado. Qualquer perturbação elétrica que acontecer ali vai gerar um par, buraco, carga negativa, que vai produzir um sinal eletrônico para você. Então, os semicondutores, eu acho que esses números aqui vão mostrar isso, os semicondutores têm uma precisão muito alta, e aqui tem uma comparação da medida de energia comparando um semicondutor de germânio com um cintilador, um daqueles que a gente viu na aula passada. A resolução de energia que você consegue com o semicondutor é da ordem de 0,15% para um mega elétron volt, à medida de uma partícula com um mega elétron volt. O equivalente no cintilador é 6%. Olha a diferença. Isso tem a ver com essa propriedade, com essa facilidade do transporte de cargas no semicondutor. E aqui esse gráficozinho basicamente está mostrando isso. Aqui você tem os picos da reconstrução eletrônica, em pontilhadinho você tem as medidas feitas com o semicondutor, e aqui você tem o cintilador. Claro, cintiladores têm outras vantagens que os semicondutores não têm, mas para começar pelo preço, os semicondutores são muito caros, mas são extremamente precisos, têm uma resposta extremamente rápida, e são resistentes à passagem da radiação. Então, quando você olha, por exemplo, experimentos tipo Atlas, CMS, LHCB, ALIS, os primeiros detetores que vão mais próximo do ponto de colisão, do ponto de interação, são os semicondutores, por causa dessas propriedades deles. E nos últimos, eu posso dizer sem medo, que eu acho que nos últimos 15 a 20 anos, o que está revolucionando a capacidade da gente medir essas partículas, com a precisão que a gente tem medido, tem muito a ver com o uso da tecnologia de semicondutores. O LHC, para vocês terem uma ideia, ele já foi projetado para usar um volume, uma área de detetores de semicondutores, que é mais de 10 vezes maior do que foi usado em todos os outros experimentos combinados. Então, assim, a gente fez do LHC, dos experimentos do LHC, experimentos baseados em semicondutores. Está faltando dois, três minutos, gente. Então, assim, eu queria falar de semicondutores. Aqui tem alguns imagens. Esse aqui são os que eu trabalhei no meu doutorado. Esse aqui eu testava esses bichinhos, esses bloquinhos que vocês estão vendo aí. Tá bom? Aqui, esse aqui era basicamente o que eu fazia. Não, esse aqui, na verdade, é do CMS. Eu trabalhava com um semelhante a esse para o Atlas. E uma coisa que eu fazia, esse aqui já é do Atlas, já é do que eu usava, eu estudava o quanto esses detetores iam se danificar ao chegarem tão perto do fecho do LHC. Então, eu fazia esses estudos aqui de o que a gente chama de ativação. Essa faixa vermelhinha é material que está recebendo muita radiação e ele pode sofrer dano até do ponto de vista eletrônico. Mas, assim, em geral, você vê que é uma grande faixa azul ou roxa, né, que a gente tem para os nossos detetores de silício, no caso aqui do Atlas, você vê que eles são bem resistentes à passagem da radiação. Não se estragam muito facilmente, tá? Era isso, tá? Eu ainda queria falar para vocês um pouco sobre outros tipos de detetores, mas não vamos ter tempo. Eu vou deixar alguns slides disponíveis para vocês. Ficou faltando, assim, do ponto de vista do curso mesmo, ficou faltando falar um pouco de detetores de gás, tá? Mas detetores de gás é uma versão simplificada do semicondutor, porque o semicondutor, você gera esse par buraco e elétron, né, nessa estrutura cristalina do semicondutor. No gás, você gera um par positivo e negativo, mas no volume de gás. E aí você tem essas densidades de carga positiva e negativa se deslocando no seu próprio gás, tá? Eles vão desligar a sala daqui a um minuto. Então, eu vou agradecer vocês, tá? Pela presença. Me desculpar mais uma vez por não ter podido participar ontem, né? Me dispõe a estar aqui tirando alguma dúvida de vocês depois, em algum outro momento, tá? Quem tiver mais curiosidade, mais vontade e interesse em física de partículas e detetores, fica à vontade por me contactar. Agradeço demais mesmo, tá, gente? A participação. Obrigado por vocês terem se inscrito aí no curso. Eu vi que foram muitas dezenas de pessoas. Desculpem aí qualquer falha minha, tá? Os cursos ficam gravados, a gente agora tem que se desculpar, porque às vezes você falou, cito um número errado e tal. Mas a intenção é essa. A intenção era motivar vocês, tá? É uma área muito bacana. Eu espero que tenha ajudado vocês a perceber um pouco disso, tá bom? Tenha um bom restinho aí de escola, tá? Tenho um encerramento hoje às seis horas e sejam sempre bem-vindos ao CDPF, tá, pessoal? Muito obrigado aí e até uma próxima. Valeu, Arthur. Valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.